Costa Firenze. Como será viajar em um dos mais novos navios da companhia italiana Costa Cruzeiros? A Costa trouxe o Firenze para o Brasil, que é um dos maiores navios a fazer a temporada brasileira, e nós embarcamos nesse verão para conhecer o navio por dentro. Como será que foi a experiência? Nesse vídeo eu vou dar uma opinião sincera, uma opinião honesta de como foi a nossa experiência avaliar os prós e contras, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, no novo navio da Costa Cruzeiros a fazer a temporada brasileira. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Diogo, eu sou profissional dos cruzeiros desde 2010, criador do primeiro canal de viagens do YouTube Brasil, onde a gente lá fala sobre vários tipos de experiências pelo mundo. Mas nesse canal aqui a gente fala exclusivamente sobre viajar de cruzeiros. Se você gostou dessa ideia, quer conhecer um pouco mais sobre a experiência de viajar de navio, ou você já viaja e adora fazer cruzeiros, então se inscreve aqui no canal, porque o tipo de conteúdo que você vê aqui, você não vê em lugar nenhum. Mas e o Costa Firenze? Será que valeu a pena a experiência? Bom, primeiro eu tenho que fazer um disclaimer aqui, uma explicação para vocês. Eu sou profissional dos cruzeiros desde 2010, eu sou tripulante, construí minha carreira a bordo, embarquei em vários navios, então eu tenho um olhar um pouco mais analítico, eu acabo notando algumas coisas que a maioria dos passageiros não nota. Então eu vou ser um pouco mais detalhista aqui, mas talvez eu mencione coisas que não sejam importantes para vocês e está tudo bem. Tem coisas que de repente eu noto que outras pessoas, outros viajantes, nem percebem e está ótimo. E também, claro, é importante a gente levar em conta que estamos falando da opinião de uma pessoa, um profissional e viajante, a gente viajou como passageiros, mas eu também sou profissional da indústria de cruzeiros, e não necessariamente a minha opinião é a palavra final, a gente está aqui para discutir. Vivemos numa democracia e todo mundo pode expressar a sua opinião também. Então se você viajou com a Costa antes, você viajou no Firenze em particular antes, escreve aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, o que você acha e tal. Eu quero saber a opinião de vocês também. Mas vamos lá, vamos deixar a enrolação e falar sobre o Costa e Firenze. Eu vou analisar aqui agora quatro áreas diferentes, as quatro áreas principais que a gente costuma desfrutar, se envolver, que a gente costuma notar em uma viagem de cruzeiro, começando pelo navio em si. Como será o navio, a parte estrutura física do navio? Bom, o Costa e Firenze, na minha opinião, ele é lindo, muito bonito por fora, mas especialmente por dentro. Eu adoro a cultura italiana, eu adoro a cidade de Florença, onde ele foi inspirado. Então ao redor do navio você encontra várias obras de artes, quadros, estátuas do Firenze, as áreas públicas muito bonitas, corredores, a área das lojas, a área central do navio com uma estátua de um leão no meio, como se você estivesse numa praça em Florença ou Firenze em italiano. O navio, ele é espetacular de bonito, muito legal. Porém, da parte da estrutura física, não é perfeito. E eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que a maioria dos viajantes brasileiros vai concordar. Ele tem um problema grave, um problema para o nosso itinerário, para o público brasileiro, que é a insuficiência de piscinas. Pois é, o navio foi construído para um público asiático, ele tem uma pegada europeia, e esses outros mercados, ter muitas piscinas no navio não é o mais importante para eles. Porém, para o brasileiro é. Ainda mais no verão brasileiro, que é tão quente assim, o navio está fazendo itinerário para o Nordeste, por exemplo. Temperaturas aí de mais de 30 graus. Então, o brasileiro gosta muito de uma piscina. E essa parte, o navio pecou. Ele tem uma pequena piscina na parte de trás, na parte externa do navio. Uma outra piscina mediana, coberta na área interna. Umas duas jacuzzi ali atrás. E é basicamente isso. Não tem mais muita opção. Tem um parque aquático pequeno também, para as crianças no topo. Mas é só um parque aquático mesmo, com os toboáguas e tal. Não tem piscinas ali. Ele fica na área central, no topo do navio. Então, essa parte de ambientes aquáticos, digamos assim, de piscinas de um modo geral, o navio pecou para o mercado brasileiro. Provavelmente, para um itinerário no Norte da Europa, por exemplo, que é um dos itinerários que o navio vai fazer, deve ser ótimo. A maioria das pessoas não estão interessadas em piscina. Mas, para o itinerário brasileiro, fez falta. Um outro problema que a gente notou foi o design do buffet. Pois é, o buffet é um bandejão, como é chamado carinhosamente pelos brasileiros. Tem um problema de design ali. Os corredores são um pouco espremidos pela quantidade de mesas, de corredores e tal. Então, em horários de pico, fica muito cheio. Porém, vocês podem evitar esses horários de pico. E estão aproveitando o restaurante principal, que é chamado The Merit, em homenagem à família de Florença, que governou Florença por muito tempo. Nesse restaurante é belíssimo. Ele é grande, é espaçoso, o atendimento é ótimo. Se você vai querer tomar café da manhã nos horários de pico do buffet, do bandejão, a minha sugestão é, vai para o restaurante à la carte. Claro, é um restaurante à la carte. Você tem que ir um pouquinho mais arrumadinho e tal, né? Porque é um ambiente fechado. Mas, ele não tem todas as opções que você provavelmente encontra no buffet. O buffet talvez tenha uma variedade maior de comida. Porém, você é servido. Você está em um ambiente gostoso, climatizado, onde você senta e é servido. Então, o serviço de um modo geral acaba demorando um tiquinho mais, né? Porque você está sendo servido, você coloca a comida ali. Ou não. Porque quando você vai no horário de pico, no buffet, geralmente tem muitas filas. Então, se você for no restaurante à la carte, você não vai ficar em pé com a bandeja esperando chegar a sua vez. Você pede pelo menu, no QR Code e tal, e eles trazem diretamente na sua mesa. Então, você até espera um pouco, claro, mas de forma muito mais confortável do que ficar em pé na fila do bandejão. Falando sobre outras áreas do navio, o teatro, muito bonito, porém um pouco pequeno para a quantidade de passageiros. Então, você tem que chegar bem cedo, antes da peça. A área das lojas, a área das crianças, a área da recepção, tudo realmente é muito bonito. Eu acho que só a questão do teatro, que ficou um pouco pequeno. Então, você acaba tendo que chegar meia hora antes da peça. E essa questão do design ali, do buffet, que acaba provocando filas no horário de pico. Mas, tem como evitar se você seguir as dicas também que eu dei nos vídeos no canal principal. Pois é, no canal principal de Eu Queria Ilus Vida Nomad, eu publiquei dois vídeos mostrando como que foi a nossa experiência ali quase que em tempo real. Registrando ali o que estava acontecendo e dando as dicas ali de acordo com as situações que eu vivia, que a gente passava. Eu já ia compartilhando as experiências com você, as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei. Assiste também os vídeos no canal principal para você ver como que foi toda a nossa experiência. Nós viajamos em família, fomos quatro pessoas. Então, tivemos duas cabines, uma cabine interna, ou seja, sem janela, e uma cabine com janela. As cabines estavam ótimas, inclusive. A cabine, claro, interna é menorzinha, ela é mais apertadinha, tem cama beliche e tal, mas fomos só duas pessoas. É completinha. Não tem frigobar, tá, pessoal? Então, o navio é mais ecologicamente moderno, já que muita gente não usa frigobar. Então, a empresa viu que não havia necessidade de ter frigobar. Se você tiver algum remédio, alguma coisa que você precisa manter resfriado, aí você fala com o pessoal da recepção que eles te ajudam, mas nenhuma das cabines tem frigobar. Já a cabine com janela, ela é mais espaçosa, tem um sofá. Gostamos muito do espaço. O desenho do banheiro também é muito confortável para uma pessoa utilizar. O banheiro moderno. Sem nenhuma observação, nesse sentido, as cabines estavam ótimas para a gente. Inclusive, eu fiz um vídeo específico sobre as cabines do navio aqui nesse canal, tá? Colocar o cartãozinho em algum lugar aqui também para você assistir um review, um passeio, um tour pelas cabines, tanto a interna como a cabine com janela. Então, depois vocês assistem aqui nesse mesmo canal, Cruzeiros e Destinos. Falando agora sobre o entretenimento a bordo, será que é interessante? Bem, começando pelo show no teatro principal, que é uma das coisas que mais chama atenção, que a Maria dos Passageiros adora participar, assistir. E eu já digo para vocês, nós adoramos. Na verdade, os shows da Costa são os shows que nós provavelmente mais gostamos nos Cruzeiros. Enquanto outras empresas acabam fazendo shows mais clássicos, estilo Broadway, nos teatros, a Costa tem uma pegada mais moderna. Os shows são mais tecnológicos, com músicas modernas. Até mesmo quando eles fazem um show, tipo, em homenagem ao Carnaval de Veneza, por exemplo, eles colocam músicas modernas, um som forte. A gente gosta muito dos shows da Costa. Esse foi o nosso segundo cruzeiro com a Costa. E o outro foi num navio bem diferente, uma classe de navio bem diferente. Foi no Costa Esmeralda. Também publiquei vídeos aqui nos dois canais. E o Costa Esmeralda é ainda mais interessante, porque o teatro fica meio que no meio do navio, tem um coliseu no meio. Já no Costa Firenze, o teatro fica no formato mais clássico dos cruzeiros, que fica na parte da frente do navio. Ele cobre dois andares. O teatro em si é muito bonito também, e os shows foram fantásticos. Só essa observação que você acaba tendo que chegar bem mais cedo. Se o cruzeiro estiver bem cheio, você acaba tendo que chegar bem antes, para poder arrumar um lugar, já que eles não têm um sistema de reserva no aplicativo. Como outras empresas que você pode reservar o seu lugar no show. A Costa não oferece isso ainda, então você acaba tendo que chegar bem mais cedo para pegar assento bom. Mas os shows em si, o entretenimento no teatro, adoramos todos os shows que a gente assistiu. Já o entretenimento ao redor do navio também muito legal. Tem músicos muito talentosos nos bares, tem trivias e atividades para o pessoal que às vezes não quer desembarcar nos portos e tal. Pode fazer atividades e quizzes dentro do navio durante o dia. E tem o entretenimento noturno também, com muitas bandas. Quando o navio está na Costa Brasileira, eles trazem alguns músicos, artistas brasileiros. Quando você faz o navio na Europa, aí é mais um estilo musical, é mais internacional. Mais tem DJ, tem festas à noite. Inclusive, as festas, aí é uma observação interessante para quem curte as festas noturnas, né? A balada da Costa, para a gente também, está entre as melhores. A gente já viajou em várias empresas, vários navios, mas as festas da Costa são festas mesmas. São baladas de verdade. Com DJ, com luzes. Enquanto algumas empresas simplesmente pegam uma área lá do navio qualquer e colocam a música sem DJ, sem interação e tal. Na Costa, não. É festa de verdade. Então, as baladas são bem animadas, a gente curtiu bastante. Se você já fez alguns cruzeiros antes, diz aqui para mim nos comentários. O que você achou do entretenimento na sua viagem? E você já fez um cruzeiro Costa? Você notou essa diferença do que eu estou falando? Ou está curioso para fazer a sua primeira viagem com a Costa? Diz aqui para mim nos comentários. Vamos falar sobre comida a bordo? Essa é uma outra razão que mais atrai os turistas para os navios, né? A gente tem ali uma grande variedade de comida. Comida à vontade, pessoal. Se você nunca fez um cruzeiro, já fico sabendo. Em qualquer cruzeiro, você vai ter comida praticamente 24 horas por dia. E todo cruzeiro inclui as refeições no restaurante principal, que é o restaurante à la carte, um ambiente mais elegante, mais formal. E no buffet. Isso aí está incluso em qualquer viagem. E todos os navios também oferecem restaurantes de especialidades. Mas o que é isso? São restaurantes que são específicos para um tipo de cozinha. Por exemplo, um restaurante italiano, um restaurante mexicano, uma churrascaria, um restaurante asiático. Então, a maioria dos cruzeiros oferecem essa variedade de restaurantes também. Geralmente, esses restaurantes têm um custo adicional. Você pode pagar para comer na churrascaria, para comer no restaurante japonês e assim por diante. Mas no caso do buffet e do restaurante à la carte, isso aí está incluso, está liberado. Você pode comer quantas vezes quiser. A comida no buffet. Achamos ótima comida típica de um grande buffet. Então, tinha tudo o que você espera de um grande buffet. Café da manhã. A gente comeu lá café da manhã, almoço, janta. E realmente, não temos nenhuma observação negativa. O sabor da comida estava muito bom. Adoramos. E comemos também várias vezes no restaurante à la carte. Tanto para café da manhã, almoço e janta. Também gostamos bastante. A qualidade da comida da costa é uma das melhores coisas que a empresa oferece. Melhor até do que a concorrente italiana. A gente gosta mais da comida da costa, para falar a verdade. Já os restaurantes de especialidades, nós experimentamos dois. A churrascaria, que estava excelente. Nesse caso, tem um custo adicional. A gente expliquei um pouco mais, mostrei os valores para vocês no vídeo, no canal principal. Mas a carne estava muito saborosa. Olha, os italianos barra asiáticos, né? Porque a empresa é italiana, mas tem muitos asiáticos que trabalham ali. Estava de altíssima qualidade. Eles sabem realmente fazer um bom churrasco. Quase tão bom como um churrasco que você comeria no Brasil. Não, mas muito bom mesmo, pessoal. A comida estava deliciosa. Todos ali na nossa família, todo mundo aprovou. E comemos também no restaurante asiático barra japonês. Eles vendem como um restaurante asiático, mas tem uma especialidade ali. Tem uma pegada mais japonês. Então, lá tem um sistema muito interessante. Onde você paga um valor fixo e come o quanto você quiser. Então, a gente se encheu de sushi. O sushi muito saboroso, realmente. Então, a experiência toda foi deliciosa. E voltamos, inclusive, repetimos. Comemos duas vezes no restaurante asiático. E recomendo. Outro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre o serviço a bordo. Será que a qualidade do serviço da costa está boa? Como será que foi a nossa experiência, hein? Primeiro, vou abrir um parênteses aqui para vocês entenderem. Uma coisa muito importante que afeta diretamente o serviço de qualquer cruzeiro. Cruzeiros também têm categorias. Nem todo cruzeiro é de luxo. Como as pessoas falam. Nossa, vamos embarcar num cruzeiro de luxo. Não necessariamente. Existem cruzeiros mais contemporâneos. Cruzeiros prímios. Cruzeiros de luxo. E existem cruzeiros ultra luxo. No caso da costa cruzeiros, estamos falando de uma categoria contemporânea. Ou seja, entre 3 e 3 estrelas e meias. Como a maioria dos navios que fazem a temporada brasileira. São todos nessa média de 3 estrelas e meias. No Brasil, a gente só recebe cruzeiros fazendo a temporada de verão no Brasil nessa categoria contemporânea. Alguns navios passam pelo Brasil. Navios de categoria premium ou luxo ou até mesmo ultra luxo. Mas os navios que fazem a temporada brasileira estão nessa média de 3 estrelas e meias. E por que isso é importante? Para a gente alinhar as expectativas. Você não está viajando numa empresa ultra luxo. Então tem certos aspectos de um serviço de uma empresa de luxo ou ultra luxo. Que você simplesmente não vai encontrar numa empresa de categoria contemporânea. Isso envolve desde o espaço para os passageiros. Ou seja, a média de metros quadrados disponível para cada passageiro numa empresa contemporânea. É menos do que nas empresas de categoria mais elevada. Onde tem mais espaço, mais metro quadrado disponível por pessoa. E o outro fator que afeta diretamente a qualidade do serviço. É a quantidade de profissionais, de tripulantes para atender esses passageiros. Enquanto nas empresas de categoria contemporânea, como a Costa, a MSC, nós temos aí uma média de 3 passageiros para cada tripulante. Quando você vai nas empresas premium, aí você já tem 2 passageiros para cada tripulante em média. Quando você chega nas categorias de luxo ou ultra luxo, você chega a encontrar navio que tem 1 passageiro para cada tripulante. Ou seja, para ficar bem claro assim, para a gente entender bem fácil. Enquanto nas empresas contemporâneas você pode ter 1.500 passageiros para 500 tripulantes. Ou seja, esses 500 tripulantes tem que se dividir em dar o serviço para 1.500 pessoas. Nas categorias de ultra luxo, você chega a ter 500 passageiros para 500 tripulantes. Ou seja, 1 por 1. Então é importante você alinhar as expectativas, porque quando você embarca numa empresa como a Costa, você não está embarcando numa empresa de categoria luxo ou ultra luxo. Tem algum problema nisso? Não. Eu só quero alinhar as expectativas. Para que você não crie uma expectativa, para que você não espere algo que dificilmente você vai encontrar num cruzeiro contemporâneo. Beleza? Então vamos avaliar como que é o serviço da Costa Cruzeiro. Nós fizemos 2 dos viagens com a Costa nos últimos meses. Falando especificamente do Firenze, o atendimento conosco foi excelente. Tudo que a gente pediu foi atendido. As pessoas geralmente estavam muito prestativas. A maioria com um sorriso no rosto, sempre disposta a atender. Então a tripulação muito boa. A gente teve boas interações com os estrangeiros também. É legal porque muitos tripulantes estrangeiros, asiáticos, italianos não falam português. Então você acaba podendo interagir com a tripulação internacional. Ali você vai gesticular ali e tal. Para quem não fala inglês no caso. Se você fala inglês, você interage com eles com facilidade. Mas muitos deles querem aprender um pouquinho de português. Aprendem umas palavrinhas ali. Mas não é suficiente para conversar. Então se você não fala inglês, está aí uma ótima chance para você interagir com a tripulação internacional. Se você fala inglês, vai ser mais fácil ainda. Porém, é interessante notar que um terço da tripulação, em média, é brasileiro. Então você vai ter muitos falantes de português aí. Você vai conseguir fazer os seus pedidos. Você vai conseguir ter o que você quer. Mas você também vai ter a oportunidade de interagir com o público estrangeiro. De um modo geral, considerando o que eu falei, né? De categoria de navios e tudo mais. O trabalho deles foi ótimo. A gente não teve nenhum problema. Nenhum momento assim que alguém nos tratou mal. Todo mundo muito prestativo. Às vezes com pressa, né? Porque, como eu falei, são três vezes mais o número de passageiros para o número de tripulantes. Então, dependendo da situação, do momento, do horário, eles têm que trabalhar muito rápido. Então, às vezes, você não tem todo aquele carinho, aquela atenção, aquela longa conversa. Eles precisam atender você rapidamente porque já tem mais alguém esperando. Então tudo acontece de forma muito rápida. Atendimento muito bom, considerando a categoria do cruzeiro que a gente estava viajando. Comida deliciosa. Os shows de entretenimento muito legais, muito bonitos, muito divertidos. E o navio, lindíssimo. Porém, com esses problemas que eu mencionei, que são buffet, piscina e teatro. Eu sou um pouco mais detalhista na minha avaliação, justamente por ser tripulante de cruzeiros. Então eu acabo notando algumas coisas que a maioria das pessoas não nota. Mas a minha família, por exemplo, que só faz viagens casualmente, adorou também, pessoal. Eles curtiram bastante. Foi uma viagem muito especial. E estamos muito animados em viajar com a Costa novamente. Comparando com a nossa viagem anterior, que foi no Costa Esmeralda, um navio maior que a gente fez na temporada europeia. Está muito parecido em vários aspectos. Até essa questão do buffet, por exemplo. Porém, nós curtimos mais o nosso primeiro cruzeiro com a Costa. De um modo geral, esse agora foi muito bom. A gente vai viajar com a Costa novamente em algum momento. Mas a gente curtiu mais a família de cruzeiros do Esmeralda e Toscana. Que é uma série de navios que a Costa vem tentando trazer para o Brasil, mas que ainda não aconteceu por questões de logística. Vou colocar nas telas finais aqui, tanto vídeos do Firenze como do Esmeralda, para você assistir, conhecer um pouco mais com a Costa. E me diz aí nos comentários, ficaram com vontade? Já estão planejando? Ou viajaram já com o Costa e o Firenze? Me diz aqui o que vocês acharam da sua experiência. Se vocês concordam, discordam da minha opinião, fala aqui também. E aproveita e já deixa uma curtida no vídeo e manda para alguém que está planejando um cruzeiro pela Costa Brasileira ou com a Costa Cruzeiros. E nos vemos no próximo episódio falando de algum outro cruzeiro pelo mundo. Vamos celebrar esse mundão?